Olá pra você de Nanu, que toda a região começa agora aqui pela TV Três Fronteiras, canal 7.1, a TV digital, mais uma edição do Jornal do Vale. Na edição de hoje nós vamos mostrar que os alunos da Escola Municipal Zuleide Marcieira Figueiredo participaram de um dia de campo. Como foi o lançamento da nova Honda Elite 125 na moto Nanuque, os destaques da feira do artesanato da Artenac e ainda, polícia militar prende homem flagrante por roubo em Tambacuri. Ainda em Tambacuri, a polícia prendeu um homem por agressão à companheira. E veja também, Teoflotone recebe reforço policial de Belo Horizonte para reforçar o combate à violência na cidade. O Jornal do Vale de hoje começa agora. A gente abre o Jornal do Vale de hoje mostrando que os alunos da Escola Municipal Zuleide Marcieira Figueiredo, aqui em Nanuque, participaram de um dia de campo. O objetivo foi de mostrar a importância do rio Mucuri. O dia de campo foi em um sítio no bairro Nossa Senhora de Fátima Reta. Os alunos da Escola Municipal Zuleide Marcieira Figueiredo foram até o local para conhecer a rotina da produção de hortaliças. A visita faz parte do projeto de empreendedorismo, cujo tema é sustentabilidade. Segundo a professora Rita Colares, será trabalhado com os alunos a importância do rio Mucuri. Bom, esse projeto é de suma importância, né, que a gente está trabalhando a questão do empreendedorismo com o tema sustentabilidade. Acredito que todas as escolas, as municipais, as estaduais, as privadas, todas estarão trabalhando com esse tema de sustentabilidade. A nossa Escola Zuleide Marcieira Figueiredo ficou com o tema rio Mucuri. Nós vamos falar sobre o rio, a importância do rio, a necessidade de cuidar, de preservar o rio, as espécies de plantas que existem às margens do rio Mucuri, a importância da água, os peixes que existiam, que não existem mais. Esse processo todo de cuidar do rio, essa consciência que os meninos precisam ter de ter cuidado, de cuidar do rio, não poluir, não jogar o lixo, né, nós estamos aqui agora visitando a região aqui das famílias ribeirinhas, né, estamos vendo de perto essa necessidade, a realidade que a gente está vivendo hoje em dia, o tanto que o rio está sofrido. Então a gente quer tentar mudar, né, colocar na cabecinha dessas crianças essa necessidade, essa consciência de que se não proteger hoje, não cuidar hoje, não vai existir amanhã, né, as próximas gerações serão prejudicadas com isso, não vai ter rio, não vai ter água para poder sobreviver. Então é isso, dentro do empreendedorismo, da coleção Financinhas, do programa Financinhas, que são os nossos parceiros, tanto o Sebrae quanto o Banco Cicobi, está junto com a gente nesse processo todo, nesse projeto que a gente está trabalhando, que vai se estender durante todo o ano. E essa é a nossa atitude, tentar conscientizar os alunos, tentar trabalhar isso aí, e vamos ter mais para frente também um outro processo, uma outra ação dentro de todo esse processo que a gente vai fazer, que é a de panfletagem, né, vai ter um momento em que a gente vai chegar a todas as famílias aqui, ribeirinhas, levando panfletos, conscientizando, explicando, né, a cada família a importância de não ter que jogar mais lixo no rio, não ter que jogar, né, o rio não é lixeira, o rio não é cemitério para jogar animais mortos, então é isso que a gente está tentando mudar, conscientizar, e dentro do empreendedorismo. A ideia é de oferecer aos alunos o contato com a natureza e mostrar a eles a importância da preservação do rio. Hoje nós viemos aqui com os alunos para termos o contato com a natureza, nós estamos trabalhando sobre o rio Mucuri, a importância do rio Mucuri, a sustentabilidade, e aqui nós viemos na casa da senhora Alexandra, no sítio, e com os nossos alunos, estamos aqui fazendo uma visita, uma visita técnica, onde eles estão vendo na prática a utilização da água, né, a água do rio, que ela utiliza nas hortaliças, e também a necessidade de preservar o meio ambiente. Quem apresentou toda a rotina para os pequenos foi a Alexandra, ela ajuda o pai na produção diária. Olha, o que a gente vem mostrar aqui para os alunos hoje é o seguinte, a importância da água, então a gente capita essa água daqui para molhar as hortaliças, então a gente vive disso, entendeu? Então, a gente não pode estar jogando lixo, jogando animais mortos dentro da água, por quê? Porque vai contaminar, a gente usa água aqui para as hortaliças, e quem vai querer comprar? Vai estar tudo contaminado, então a gente tem que tratar bem da água, é o nosso meio de sobrevivência. Aí é o máximo que a gente poder passar isso para as crianças, até mesmo para o público também mais velho, porque tem gente que às vezes não deixa, né, joga uma sacolinha, joga uma garrafa pet, e aí só vai prejudicando mais, para não agravar mais o problema, porque eu acho que o meio ambiente já está bem agredido já. E os alunos ficaram felizes com a experiência. Hoje eu vim aqui para falar sobre o rio Mucuri, sobre preservar a água, não jogar lixo no rio. Confira agora como está cotado o dólar para o dia de hoje. O dólar comercial está sendo negociado a R$ 5,41. O dólar turismo a R$ 5,62. O euro a R$ 5,85. O grama do ouro está sendo negociado a R$ 412,81. O bitcom a R$ 315.275,87. Seguimos com o Jornal do Vale, a Polícia Militar prendeu um homem flagrante por roubo em Tambacuri. Os detalhes com a repórter Ellen Welten. A Polícia Militar da cidade de Tambacuri conseguiu prender um homem que roubou em uma padaria da cidade. Ele levou R$ 300 em dinheiro e um maço de cigarro. Através e com a ajuda do circuito de câmeras, os policiais identificaram o suspeito, foram em busca dele pelas ruas da cidade e conseguiram prender em flagrante este homem. Com ele ainda estava o maço de cigarro. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e está sobre o poder da Justiça. Vamos agora às mochates que são destaque nos principais jornais do país. Jornal Estado de Minas. O FMG vê denúncia dos organizadores da Stock Car como cortina de fumaça. Organizadores do evento acusaram a universidade pelo corte de 5 mil árvores nos últimos 22 anos. Jornal Hoje em Dia. BH Trans instala novo radar em endereço campeão de multas da capital. Saiba onde. Instalação corre oito meses após a Prefeitura retirar 43 equipamentos das vias. Folha Vitória. Lar temporário e doações. Saiba como ajudar cães resgatados em canil de Viana. Os animais aptos a morar em lares provisórios são 180. Outras 12 fêmeas passam por exame e outros procedimentos de saúde. Jornal Tribuna da Bahia. Jerônimo ameaça deputado após partido apoiar Bruno. O governador Jerônimo Rodrigues foi indagado sobre o apoio do partido agir à reeleição de Bruno Reis. Jornal O Globo. Malu Gaspar. Aliados de Bolsonaro já aguardam denúncia da Procuradoria-Geral da República e vem Supremo Tribunal Federal numa encruzilhada. Novo indiciamento no caso da minuta golpista. E o período eleitoral podem causar instabilidade. E no próximo bloco você confere como foi o lançamento da nova Honda Elite 125 na moto Nanook. E ainda em Tambacuri o homem foi preso por agressão à companheira. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. É rapidinho. O estúdio Gilmar Ré é referência no quesito beleza e modernidade. Gilmar é especialista em visagismo e colorimetria, que garante uma transformação através de análise criteriosa. No corpo do cliente, altura, profissão, cor da pele, evidenciando o que há de mais bonito. No estúdio Gilmar Ré você encontra todos os serviços oferecidos em um salão de beleza com o diferencial do profissional visagista. Agende seu horário através do telefone 339-844-355-322 e descubra o que há de mais lindo em você. Que a Nanook Telecom é o melhor provedor de internet você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para a sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanook Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanook Telecom. Internet como internet deve ser. A Dinheiro Fácil está há quase 20 anos no mercado, oferecendo crédito para aposentados, pensionistas, funcionários públicos, estaduais e federais. E agora também está atendendo quem não recebe 13º, os beneficiários do BPC Loas. Com um atendimento rápido e seguro, a Dinheiro Fácil oferece as melhores taxas do mercado, sem cobrança de tarifas e seguros. Dinheiro Fácil fica em frente à rodoviária de Nanook. O telefone é 339-8758-8858. Academia Ironman. Tradição e compromisso. Aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Ironman você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Ironman. Fica na rua Itambacuri, o número 460 no Cicobi. Para nós do Cicobi, tornar o mundo melhor não é só um desejo. É uma escolha que fazemos diariamente. Por isso, cada decisão nossa hoje é também um compromisso com o futuro sustentável. E é assim, cooperando com o amanhã e sempre perto de você, que decidimos nos comprometer ainda mais. Com a vida financeira mais justa. Com as pessoas e suas comunidades. E com o meio ambiente mais equilibrado. Vem com a gente. Vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade. Conheça os nossos sete compromissos em cicobi.com.br barra sustentabilidade. Mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Cicobi. Agora vamos mostrar como foi o lançamento da nova Honda Elite 125 na moto Nanook. O sábado foi dia de lançamento Honda na moto Nanook. O coquetel especial marcou o lançamento da nova Honda Elite 125. A nova Elite 125 vem equipada com tecnologia para proporcionar a você a facilidade de pilotagem, economia no consumo de combustível e ótimo desempenho. A nova moto vem equipada com um motor de 123,9 centímetros cúbicos, com tecnologia ESP, que oferece um funcionamento com menor atrito entre as partes internas do motor, garante eficiência e economia ao ser acelerado. A Elite tem sistema inteligente e econômico e menos poluente que desliga o motor quando ela está em marcha lenta por mais de 3 segundos, religando automaticamente ao ser acelerado. Destaque para o design sofisticado e moderno, com linhas que transmitem uma sensação de robustez. As luzes de posição estão localizadas na parte superior frontal, que garante melhor visibilidade. O farol em LED da Elite 125 possui um amplo campo de visão, assegurando que o condutor veja e seja visto. Porta-luvas e porta-objeto central, a nova Honda Elite 125 tem novos atributos de segurança e economia, sendo a solução perfeita para o deslocamento urbano do dia a dia. A Honda inovou muito agora no sistema traseiro aqui, mudou a traseira inteira nossa agora com a alça diferente, com a traseira diferente também. Então ela veio com um painel digital totalmente diferente agora e a dianteira para o LED, que vem inovando agora na scooter, né? Então assim, o espaço do capacete ficou muito bom também e veio com o Inglis Stop. Então o que é o Inglis Stop hoje? Que é quando você está no trânsito normalmente, você parou 3 segundos, a moto ela desliga, só que só na hora que você acelera ela volta normalmente. Então isso ajuda demais na hora da economia, do trânsito, então ficou muito bom. Muita gente veio conhecer a nova moto, motociclistas, clientes e futuros clientes. Quem veio aprovou as mudanças. É um prazer estar aqui, nós do grupo Anjos Negros, representando aqui e vendo mais um novo lançamento da Honda, a Elite, uma moto boa para trânsito leve aqui dentro da cidade, prática e fácil de manusear com a partida elétrica, stop e par e tal. Tem bacana, a Honda está de parabéns para esse novo lançamento aí, viu? E a moto Nanook tem condições especiais para quem quiser adquirir a nova Elite 125. E a gente tem parcelas da Elite hoje a partir de R$ 237,00, então pode vir para cá, vem para cá, tem um café da manhã bacana para a gente aqui, para a gente organizar e fazer o seu plano, você pegar a sua Elite 125. Agora tem mais cotações para o dia de hoje, vamos ver preços de carnes e também de cereais. A arroba do boi gordo está sendo cotada a R$ 228,00, o quilo do frango a R$ 7,03, o quilo do suíno a R$ 7,77, a saca de 60 quilos do café arábica está sendo negociada a R$ 1.455,34, o café conilon a R$ 1.239,00, o milho a R$ 56,21,00. Seguimos com o Jornal do Vale, o homem foi preso por agredir a companheira em Tambacuri. Vamos falar mais uma vez com a repórter Ellen Welten, que traz mais detalhes sobre esse caso. A polícia militar da cidade de Tambacuri atendeu uma ocorrência da Lei Maria da Penha. Quando eles chegaram na residência, a mulher disse que o companheiro dela havia agredido. Durante o processo de investigação, ainda na casa, ouvindo a vítima, o agressor chegou ao local. Tentou resistir, mas os policiais conseguiram prender. E é importante ressaltar que a vítima possui uma medida protetiva contra o agressor. Ele usou uma faca para tentar agredi-la. O homem está sobre poder da justiça. E no próximo bloco, os detalhes da feira do artesanato da Artenac. E ainda, a Teoflotone recebe reforço do efetivo policial para combater a violência na cidade. O Jornal do Vale volta já já. A moto Nanook foi palco de mais um dia memorável. O lançamento da POP 110i ES. A nova versão da POP está mais fácil de usar. Entre muitas modificações, estão partida elétrica, motor mais potente, carenagem diferenciada e ainda mais econômica. A moto Nanook está oferecendo condições diferenciadas para você adquirir sua POP. Não perca a oportunidade. Conheça o que a moto Nanook tem de melhor em condições para você ter a sua Honda. Moto Nanook, a sua concessionária Honda. A Elô Veículos e Financiamentos está pronta para ajudar você a realizar o sonho de ter o seu carro. Com consultores especializados, oferecemos as melhores opções de financiamento do mercado. Visite nossa nova loja em Nanook e descubra como tornar esse sonho uma realidade. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele. Procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Apoio TV 3 Fronteiras. O Poço Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo Grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No AliExpress, você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Poço Reunidas, você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Poço Reunidas, na Avenida Santos Dumont 1600, no bairro Vila Nova, em Nanuque. Em frente ao Estado Municipal. O Laboratório Rivania Ghanem tem como missão contribuir com a promoção à saúde, através da prevenção e o auxílio diagnóstico com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade. Para esse controle da qualidade, seguimos a norma internacional, a ISO 9001-2015, uma certificação onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão. Estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas, em todos os processos dentro do laboratório, através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe. Laboratório Rivania Ghanem, aqui cuidamos de você. Esse é o nosso propósito. Estamos de volta com o Jornal do Vale. A Polícia Militar de Teoflotone recebeu ontem o reforço no efetivo policial vindo da cidade de Belo Horizonte. O objetivo é reforçar o combate da onda de violência que assola a cidade. Os detalhes com o repórter Elvis Passos. Dezenas de policiais militares de uma companhia especializada acabam de chegar aqui na cidade de Teoflotone. São policiais militares oriundos da capital do estado que chegam para reforçar as operações que estão sendo já desencadeadas pelo 19º Batalhão de Polícia Militar. Essas equipes vão permanecer aqui na nossa cidade por tempo indeterminado. O comandante aqui do 19º Batalhão, o Tenente Coronel Campos, reuniu a imprensa justamente para trazer as informações a respeito da chegada dessa equipe da capital de Minas Gerais. Estamos lançando a operação Ad Sumos, uma expressão latina que tem como significado a ideia de estar presente. Ou seja, é a polícia militar presente no território a fim de fortalecer, proporcionar segurança a toda a nossa comunidade do Vale do Mucuri. E acabamos de receber mais uma ação do Comando-Geral, do Coronel Piazzi, com apoio aqui da Companhia de Recobrimento e do Batalhão de Polícia de Trânsito, a fim de ainda qualificar as nossas diversas ações que a gente vem realizando aqui, a fim de proporcionar segurança a todos os moradores aqui do Vale do Mucuri. Qual que é a estratégia que será usada com o emprego desses militares que chegam aqui em nossa cidade? São diversas ações, diversos conceitos de operações a fim de estar prevenindo a criminalidade violenta, o tráfico de drogas e ações de repressão qualificada. Isso com a atuação de outros órgãos, a exemplo aí da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário, para que a gente possa avançar com ações cada vez mais qualificadas. Uma previsão de quanto tempo essa companhia vai permanecer aqui em Teuflotone? O quanto for necessário. Nossa inteligência nós já mapeamos, devido à experiência que nós já temos ao longo do tempo com essas ações criminosas, os corredores de segurança, geralmente que são utilizados para efetuar ataques, organizações criminosas a grupos rivais, bem como perpretar ações criminosas. Então esses corredores já foram mapeados e serão ocupados e a partir daí nós iremos envolver ações de diversas naturezas a fim de estar ocupando esses territórios, a fim de estar buscando identificar indivíduos que têm mandado de prisão em aberto e alvos já eleitos por meio da inteligência dos demais órgãos, inclusive incluindo a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal. Então são ações de inteligências e a polícia vai aproveitar dessa oportunidade de mais esse importante apoio do nosso Comando Geral para que a gente possa avançar cada vez mais. A cidade como de um meio geral, tá certo? E os locais eleitos são informações sensíveis que nós não iremos divulgar nesse momento. Mas tenham certeza que esses locais, esses indivíduos já foram identificados e nós iremos fazer de tudo para, sobretudo, levar, proporcionar segurança à população. São talentos humanos que estão vindo aí da capital, que vão somar aos nossos talentos aqui a nossa valorosa tropa do 19º Batalhão e com certeza com essa experiência profissional, inclusive as nossas equipes aqui, por meio desse network, serão formadas equipes mistas, né? Por meio dos nossos militares que já conhecem, já dominam o território, assim como os indivíduos, né? E essas equipes também irão receber um treinamento, de forma que eles vão ter uma noção do território e bem como dos indivíduos que atuam nesse território, para que a gente possa ser cada vez mais eficiente. A PM vai estar presente em todo local que houver necessidade, por meio desse valoroso apoio que nós estamos recebendo nesse momento. Prevenir o crime violento, o tráfico de drogas e retirar o armamento de circulação. E para que isso seja contado, seja realizado, nós iremos realizar aí diversas operações de conceitos diversos que eu não vou tratar nesse momento, são ações de inteligência, mas esteja certo que a PM está no território cuidando da segurança de todos. Confira agora a previsão do tempo para Nanuque e toda a região. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, não chove na região. Mínima de 19, máxima de 34 graus em Nanuque. Em Carlos Chagas, mínima de 18, máxima de 34. Em Serra dos Remorés, mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Montanha, mínima de 18, máxima de 29 graus. Em Mucurici, mínima de 17, máxima de 27 graus. Seguimos com o Jornal do Vale e agora vamos mostrar os destaques da edição deste final de semana da Feira de Artesanato da Artenac. Tem de tudo um pouco, bijuterias, enfeites, arte sacra, pinturas e produtos alimentícios. Falamos da Feira de Artesanato hoje, gente, agradecendo a comunidade, todas as pessoas que estão aqui prestigiando nossa feira. Que bacana que tem ficado, viu? Cada vez mais aumentando o volume de pessoas, o volume de artesãos que estão querendo participar dessa atividade cultural tão bonita que é a nossa feira aqui na nossa cidade. Para quem trabalha com artesanato, a feira é uma grande oportunidade de mostrar os trabalhos e também melhorar a renda familiar. A nossa feira de artesanato acontece uma vez por mês, né? E a gente traz os nossos trabalhos, né? Eu trabalho com arranjos artificiais, a gente monta os arranjos do jeito que a pessoa querer também, não é só encomendar o que a gente faz. E para as pessoas virem mais, né? Para estirurgiar as nossas feiras, que realmente tem muitos artesões, tem muitos trabalhos lindos aqui que as pessoas fazem. E a gente precisa, né? Da população estar vindo visitar a gente. Quem veio, gostou do que viu. Tem muita variedade de produtos, tem xuxinha, tem aqui as bolsinhas. Então, assim, a população precisa vir conhecer, precisa vir contribuir e precisa conhecer e valorizar o artesanato nanuquense. E como já é de tradição, teve música ao vivo. Se apresentaram a cantora Ana Stutt. Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana. Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama. E o galego show. Casa hoje, bebe um março comigo. Se beijão, você beijão, dá macho no meu rumbi. A feira da Artenac sempre acontece no início de cada mês. Nossa feira de Artenac acontece sempre nos primeiros fins de semana de cada mês. Próxima feira já acontecendo aí já as notas da agenda, gente. Dia 10 e 11 de agosto, tá? E já aproveitando e convidando vocês. É uma atividade que você pode vir, trazer a sua família, trazer as crianças pra dar uma volta no pula-pula, na carretinha da alegria. Tem muitos doces, muita comida gostosa pra você aproveitar. Aqui, claro, o artesanato da nossa cidade. Bom, o Jornal do Vale de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia e até a próxima edição. O Movimento Nacional pela Vacinação não para, agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários devem procurar uma unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Assim, a gente continua a proteger a Ana e o Pedrinho, que ainda nem me conhece. Acompanhe os planos de futuro do Paulo e segue ao lado da Bia, para ela não parar de ter uma infância cheia de vida. Porque a vacina previne milhões de casos da doença. Contra a gripe, eu digo sim pra vacina. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A Escola Adventista tem 125 anos de experiência, uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao Ensino Fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é Escola Adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno. Pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino. Você ama seu pet e quer oferecer sempre o melhor? Na Comercial Sabará, você encontra tudo o que precisa para cuidar do seu melhor amigo. Temos uma variedade de produtos, como ração, brinquedos, coleiras e produtos de higiene. Venha para a Comercial Sabará. Na Cooper Mista Cooperativa de Nanuki, você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais. Oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade, desde nutrição animal, adubos e defensivos, até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem. E temos uma exclusividade que você não pode perder, sal mineral, copersal, que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais. Na Cooper Mista, prezamos pela qualidade, tradição e confiança, para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades. Faça parte da família Cooper Mista e descubra o que é ter uma parceria de sucesso. Faça parte da família Cooperativa de Nanuki, você encontra o que é ter uma parceria de sucesso. Faça parte da família Cooperativa de Nanuki, você encontra o que é ter uma parceria de sucesso.